Agora eu posso declarar Presença forte em mim Eu posso dizer, habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou mais livre aos teus pés Sentido na vida, minha alma encontrou Tua mão poderosa vem e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia Mas sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tripulações, nem dor podem nos separar E jamais irão ver O que o amor selou Hoje livre sou Sentido na vida, minha alma encontrou Tua mão Tua mão poderosa vem e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia E jamais Sou mais forte e vou mais longe Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de paz Com palavras de amor Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Eu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tripulações, nem dor podem nos separar E jamais irão ver E jamais irão ver Porque o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou Tua mão poderosa vem e me levantou Sou mais forte e vou mais longe Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Hoje livre sou 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 Quanto eu esperei Ansioso que Já não podia me conter Me decidi, Senhor Hoje quero rasgar meu viver E te mostrar meu coração Tudo que tenho e sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo também O Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar Num salto se alegrou E foi correndo me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço de paz Mas se eu Dale Mas eu cadastro Eu acredito É quando eu andei Eu até mais Eu vou me conviver you Minha E você pode me E por mais que me falem não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou toda derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada ao longe voltar Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Os bens que eu gastei, mas nada me restou Mas olhando em meus olhos somente me amou E ao me beijar me acolheu Num abraço de Pai O pai merece muito mais Você pode aplaudir com todo carinho Pode fazer festa pro pai Se alguém duvidar de ti Dizendo que não amas E pelos erros teus julgar o teu viver Não desanimes não Deus vê teu coração A menor intenção A menor intenção de ser melhor É o quê? Desde um sorriso a um olhar Sim, é amor Se a imagem e semelhança do amor Foste criado Então dos teus atos O mais sincero e natural É o teu amar Eu pergunto Eu pergunto se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Que às vezes sem forças Quer lutar O caminho de Deus É teu lugar Jesus disse Ninguém te condenou Nem mesmo eu condeno a ti Vá e não tornes a pecar Todo ouro do mundo Não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és ao teu Senhor Toma posse comigo e diz Deus me ama Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Me ama Eu nasci pra amar Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Pois Deus me ama Eu nasci pra amar A maior notícia da tua vida Deus te ama Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Vem aventurados Vem aventurados São os humildes Terão como herança O reino celeste Vem aventurados Que tem fome e sede Será a justiça Seu manancial Vem aventurados Que trazem em si mansidão Sobre a terra eles vão de habitar Vem aventurados Vem aventurados Que lágrimas Levam ao chão O Senhor Deus As enxugará E quando o sol Não mais se for Todos estarão Com vestes Brancas e louvores Entoarão Ao Deus que é santo Forte, justo e fiel E quando o sol Não mais se for Todos estarão Com vestes Brancas e louvores Entoarão Ao Deus que é santo Forte, justo e fiel Vem aventurados Vem aventurados De coração puro Verão a face Do amor eterno Vem aventurados Que são piedosos Pois a piedade Irão alcançar Vem aventurados Que sofrem A perseguição Nas injuras Permanecem Fieis Porque será grande O seu júbilo E fim não terá A recompensa No céu Já está E quando o sol Não mais se for Todos estarão Com vestes Brancas e louvores Entoarão Ao Deus que é santo Forte, justo e fiel E quando o sol Não mais se for Todos estarão Com vestes Brancas e louvores Entoarão Ao Deus que é santo Forte, justo e fiel E quando o sol Não mais se for Todos estarão Com vestes Brancas e louvores Entoarão E quando o sol Não mais se for Todos estarão Com vestes Brancas e louvores Entoarão Aleluia! Aleluia! Adore o Senhor Adore o Senhor Sou um milagre Milagre Das sombras da morte Que ressurgi Me resgatou Me restaurou Qual refrigério Em meu ser Foi inundando Meu viver Ele me amou Comigo está Com Ele eu vou Tua presença Me envolve Me leva a seguir Senhor Eu dependo De Ti A quem irei Me adorarei Na minha vida O tempo passou E eu perdi Quem der eu Está sempre aqui Pra Teu louvor Ó Rei dos Reis Selaste em mim Pra sempre O Teu Amor Qual refrigério Em meu ser Foi inundando Meu viver Ele me amou Ele me amou Comigo está Com Ele eu vou Tua presença Me envolve Me leva a seguir Senhor Eu dependo De Ti Ti Na minha vida Na minha vida O tempo passou E eu perdi Quem der eu Está sempre aqui Pra Teu louvor Ó rei dos reis, selaste em mim Pra sempre o teu amor Amém Pra sempre o teu amor Amém Reina o Senhor Toda a terra haverá Ele voltará Com glória, força e poder Povos e nações Todos abluirão ao ouvir o som Dos anjos anunciando E então Diante do rei e dos reis Tremerão Dói majestade ao rei Cristo Jesus Mordeiro santo, raiz de Davi Que amou o mundo e abriu as portas do céu A todo aquele A todo aquele que ele redimir Reina o Senhor Toda a terra haverá Ele voltará Com glória, força e poder Povos e nações Todos abluirão ao ouvir o som Dos anjos anunciando Dos anjos anunciando E então Diante do rei e dos reis Tremerão Dói majestade ao rei Dói majestade ao rei Cristo Jesus Cordeiro santo, raiz de Davi Que amou o mundo e abriu as portas do céu A todo aquele que ele redimir Renda-se Ainda há tempo de retornar Renda-se Vida nova Receberá Renda-se Abandone-se Sem reservas Renda-se O Senhor Diz-se Cumprirá Renda-se Toda lágrima enxugará Renda-se Aquele Que era Que é E que há de vir Renda-se 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 Senhor, quando eu estou perto de Ti Alegria brota em meu coração Nada continua como era antes A tristeza logo vai chegando ao fim Algo novo em minha vida realizas Restaurando-me com Teu imenso amor Tudo isso eu posso ter na minha vida Na presença preciosa do Senhor Hoje eu sei que fui criado pra te amar O meu coração pertence ao Senhor Toda vez que Tua casa vem nos celebrar Te renova no altar a maior prova de amor Por isso eu te louvo De todo o coração Te dar minha vida É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça em mim, Senhor É minha gratidão É minha gratidão Abre um sorriso Porque o Senhor contigo está Tudo que era velho ficou para trás Deixa Deus Deixa Deus te alcançar e te contagiar Com a verdadeira paz que o mundo não dá Abre um sorriso Abre um sorriso Abre um sorriso O que bom e agradável será Te alegrou o Senhor Ao vermos reunidos na paz Ao vermos reunidos na paz Com o Senhor Não me cansarei E seguirei E seguirei rumo ao rei dos reis Caminharei, caminharei Não me cansarei, não me cansarei E seguirei, e seguirei Rumo ao rei dos reis, rumo ao rei dos reis Ele é minha força, Deus é bom e fiel Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel Você dura em sua mão, Deus é bom e fiel Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel Rendo a Ele um meu louvor e gratidão Olha os braços lá em cima, pro nosso amado Deus O céu literalmente se alegra Eu pularei, eu pularei Não me cansarei, não me cansarei E seguirei, e seguirei Rumo ao rei dos reis, rumo ao rei dos reis Eu pularei, eu pularei Não me cansarei, não me cansarei E seguirei, e seguirei Rumo ao rei dos reis, rumo ao rei dos reis Ele é minha força, Deus é bom e fiel Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel Você dura em sua mão, Deus é bom e fiel Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel Rendo a Ele um meu louvor Deus é bom e fiel Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel Vou segurar em sua mão, Deus é bom e fiel Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel Glória a Deus Glória a Deus E se alguém souber A promessa é para quem quiser Se a vida Ele prometer Certamente Ele cumprirá Creia! Vale a força! Essa força que jorrando vem Só em Cristo todo mundo tem Esteja onde estiver A promessa é para quem quiser Oh yeah! Pra que ficar parado Ver e deixar a graça passar Se o Deus ressuscitado A vida nova hoje te dá Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Quem seria capaz De sua vida entregar na cruz E a morte vencer Quem ao mundo trouxe a luz? Só Jesus Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar como eu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar, vem louvar a Deus Tchau. Quem crê nas promessas do Senhor Dá um grito de júbilo Pra que ficar parado Ter e deixar a graça passar Se o Deus ressuscitado A vida nova hoje te dá Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar a Deus Vem louvar como eu Vem louvar aquele que venceu Vem louvar Vem louvar a Deus Vem louvar aquele que venceu Vem louvar aquele que venceu O que você gosta O que ouviu por aí Mas quando Começar os primeiros acordes ali As primeiras Percutidas ali da bateria Cada nota de cada instrumento Que você saiba o porquê Você está cantando Você está se alegrando Aí vai ser uma alegria Aí vai ser uma alegria pura Vai ser uma alegria fantástica Vai ser um verdadeiro Aleluia Adore o Senhor Saiba aquilo Não é só aquilo que nos contam Aquilo que nos formam Dizendo Saiba onde você pisa Mas saiba aquilo que você ouve E saiba também seus sentimentos E Jesus está pedindo O sentimento dele Que nós tenhamos O mesmo sentimento de Cristo Diz a palavra Procura isso aí No seu interior Nós queremos unção Nessa noite Nós queremos a graça de Deus A paz do Senhor Nós queremos nesta noite As nossas casas O mundo A humanidade Tem precisado disso Abra-se Abra-se Porque O céu se abre Aleluia Bendito amado Deus Vem sobre nós Hoje o céu se abre Se abre pra derramar Sobre os corações Toda graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Tocar meu ser Tocar meu ser E você E você Eu também quero me derramar De todo o meu coração De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com teu poder Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu cheiro Lumir em mim Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Renascer Renascer Espírito Santo Com teu poder Tocar meu cheiro Lumir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu cheiro Fluir em mim Fluir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu cheiro Fluir em mim Vem 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 Espírito Santo Então deixa Então deixa fluir E só aplauda o Senhor Mas deixa fluir Como ele merece Pode aplaudir lá em cima Como ele merece Agora vai abrindo os seus braços Cadê os músicos? Onde estão os músicos? Só músico Vão à frente vocês Cantem Cantem vocês Soltem a voz Cadê os intercessores? Isso Intercedam Olha um som de Deus chegando Olha um som de Deus bendito seja o Senhor bendito seja o Senhor que nos trouxe nesse lugar bendito seja o Senhor o Senhor tem buscado adoradores e Ele tem dado o Seu Espírito para que nós sejamos adoradores que alegria seria agora aos olhos do Senhor ver que toda essa multidão adorasse em espírito e em verdade Adore Fortaleza adore Adore Fortaleza adore o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Príncipe da Paz Salão do Pai Adore 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 Onde estão os adoradores? O Pai tem procurado adoradores Não cantores Não cantores Não músicos O Pai tem procurado adoradores Adore Onde estão os adoradores? Adore Adore o Pai! Eis que é chegada a hora Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Onde estão os adoradores? Esses são os adoradores Que o Pai procura E a força do alto os revestirá E o fogo que abraza os avivará Sinais e prodígios irão demonstrar Que a glória de Deus sobre o Seu povo está Brilhará 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 Também neste lugar Brilhará 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 Os verdadeiros adoradores Adorarão, Pai, em espírito e em verdade Esses são os adoradores Que o Pai procura E a força do alto os revestirá E o povo que abraza os avilará Sinais e prodígios irão demonstrar Que a glória de Deus sobre o Seu povo está Brilhará 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 Também neste lugar Libertará 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 O Senhor derrama sobre a terra Sobre toda fortaleza A Tua força E a força no alto os revestirá E o povo que abraça os avivar Sinais e prodígios irão demonstrar Que a glória de Deus está E a força no alto os revestirá E o povo que abraça os avivar Sinais e prodígios irão demonstrar Que a glória de Deus está Neste lugar E o povo que abraça os avivar Perceba, a força do alto já está sobre ti Aleluia E a força no alto os revestirá E o povo que abraça os avivar Sinais e prodígios irão demonstrar Que a glória de Deus está Também neste lugar E a força no alto os revestirá E o povo que abraça os avivar Sinais e prodígios irão demonstrar Que a glória de Deus está E o povo que abraça os avivar E o povo que abraça os avivar Amém. 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 Seja adorado Senhor, seja glorificado o teu nome, Santo, Santo, Santo. Amém. 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 Adora o Senhor com suas palmas agora! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deus infinito, o Teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Quem sou ao enxergar Tua grandeza e minha pequenez? Eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor. Por isso venho Te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar. Orar em Teu coração e entregar-me a Ti inteiramente. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Te repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. Com Teu coração venho a Ti render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em Teu altar, Senhor. Amor. 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 Em Teu altar, Senhor Te amo, eu darei o Teu amor Em Teu altar, Senhor Amém Te conhecia, Senhor Somente em palavras Mas hoje meus olhos Te virão E em cada passo comigo estás Te conhecia, Senhor Somente em palavras Mas hoje meus olhos Te virão E em cada passo comigo estás Agradável som será Se o meu viver também Te agradar Um sacrifício de amor Como Tua glória na cruz Encheu a terra Toda a terra Adoração e vida Te dou Após de Ti Eu seguirei Junto a Ti Não temerei Grandes vales e montanhas Atravessarei Derramarei Derramarei As minhas lágrimas Quantas vezes Preciso for Sofrerei As demoras De Deus aqui O meu prêmio O meu prêmio O meu prêmio na terra É o Senhor Após de Ti Eu seguirei Junto a Ti Não temerei Não temerei Grandes vales e montanhas Atravessarei Derramarei As minhas lágrimas Quantas vezes Preciso for Preciso for Sofrerei As demoras De Deus aqui O meu prêmio na terra É o Senhor De uma coisa Eu estou certo Eu espero no Senhor Que com Ele Eu seja mais que vencedor Após de Ti Eu seguirei Junto a Ti Não temerei Grandes vales e montanhas Atravessarei Derramarei As minhas lágrimas Quantas vezes Se preciso for Sofrerei As demoras De Deus aqui O meu prêmio na terra É o Senhor De uma coisa Eu estou certo Eu espero no Senhor Que com Ele Eu seja mais que vencedor Que com Ele eu seja mais que vencedor Davison Silva Quem precisa da misericórdia de Deus Ergue seus braços Só quem precisa da misericórdia de Deus Olha para a tua história Glória Tua vida Tua vida O que ainda te prende Ao que passou Se tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia de Deus Falando da misericórdia infinita Saibas Saibas Que todo o teu pecado Em toda a tua vida É uma pequena gota Que se derramou Que se derramou o mar Da misericórdia infinita De Deus Quem poderá dizer Que ela existiu Foi uma pequena gota Foi uma pequena gota O mar a consumir Tu era de Deus Tu era de Deus Saibas Que todo o teu pecado Saibas Em toda a tua vida É uma pequena gota Que se derramou o mar Da misericórdia infinita Da misericórdia infinita De Deus Quem poderá dizer Que ela existiu Foi uma pequena gota Foi uma pequena gota O mar a consumir Foi uma pequena gota O mar a consumir Você já pode erguer seus braços desde o começo Dizendo que você encontrou esse amor perfeito O maior tesouro Eu encontrei um amor perfeito Um tesouro escondido Diante deste altar Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Com meu coração Com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Aqui irei Se tua voz é vida Tua presença é tão clara Tão forte como o sol Sou feliz Te adorarei Com meu coração Com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Minha gratidão Levantarei Minhas mãos Minha adoração Irá tocar o céu Irá tocar o céu Irá tocar o céu Irá tocar o céu Vou te cantarei Te adorarei O bom da vida O bom da vida O bom da vida Te adorarei Te adorarei Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Te exaltarei Com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Nossa alma te engrandece Senhor Nossa alma canta a ti O mais profundo louvor A mais profunda gratidão A ti A ti A ti A ti O mais profundo louvor A ti A ti A ti A ti A ti Eu pedi um cântico ao Senhor E Ele falou Não há cântico Mais perfeito Que o cântico De Maria Porque soube se humilhar Porque soube engrandecer o Senhor Sua alma engrandecia o Senhor E mesmo o silêncio Sem tantas palavras Ela que não falou quase nada Mas cantou Maria cantou E eu estava partilhando com a Fátima Que numa madrugada Eu pedi ao Senhor um cântico Ele me deu esse trecho de Lucas E Aí de madrugada Sabe quando os olhos Já estão cansados? Uma experiência muito linda aconteceu comigo Os olhos já estavam cansados Como a gente está Músico, né? Fica em estúdio Olha ali os botões Da mesa De som Todos iguais Aí a vista vai cansando Um botão Na vista da gente Se junta com o outro E todos ficam grandes Em 3D, né? Muita gente já viu coisas em 3D E até em estúdio a gente vê isso E o incrível, gente Eu quando peguei aqui O cântico de Maria Na palavra do Senhor Três palavras Saltaram da Bíblia A minha vista estava cansada Era acho que umas quatro horas Na madrugada E as palavras saltaram Da Bíblia Pra mim eu enxerguei bem grande Salvador Poderoso Santo Salvador Poderoso Santo Cantemos Com alegria O cântico de Maria A minha alma Engrandece E glorifica E glorifica O Senhor Meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Ele olhou Minha pequenez Fez-me bendita Entre as nações Realizou em mim Maravilhas O poderoso 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 A sua misericórdia É de geração em geração Sobre os que temem aquele Cujo nome é santo É santo É santo É santo É santo Agiu com poder Com o seu braço forte Orgulhosos despeçou Poderosos destronou Exaltou os humildes Saciou os famintos Despediu os ricos Sem nada Lembrou-se do amor a Israel O seu servo Conforme prometeu Outrora nossos pais em favor De Abraão em sua posteridade Para todos sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Agiu com poder Com o seu braço forte Orgulhosos despeçou Poderosos destronou Poderosos destronou Exaltou os humildes Saciou os famintos Despediu os ricos Despediu os ricos Despediu os ricos Sem nada Lembrou-se do amor a Israel O seu servo O seu servo Conforme prometeu Outrora nossos pais em favor De Abraão em sua posteridade Para todos sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Meu Salvador Meu Salvador Poderoso Cujo nome é Santo Para sempre Meu Salvador Poderoso Cujo nome é Santo Para sempre Para sempre Para sempre Sempre Como Maria fez, engrandeça ao Senhor Deixe sua alma engrandecer ao Senhor A memória A memória A memória A memória Amém. Sempre, 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 sempre. Ele vive e reinará. Glorifiquemos o Senhor com alegria. Aleluia! Até aqui o Senhor nos ajudou, sempre com o Seu braço forte. Existiremos pra testemunhar Seu poder e Seu amor. Até aqui o Senhor nos ajudou, Sua promessa é vida. Todo aquele que nele confiar, salvação e vida terá. Alegrai-vos e rendei-lhe glória, celebrai com canções de vitória. Se a morte não o pôde vencer, se a morte não o pôde vencer. E poderá, Ele vive e reinará. Alegrai-vos e rendei-lhe glória, celebrai com canções de vitória. Se a morte não o pôde vencer, quem poderá? Ele vive e reinará. Tem um prato de alegria ao Senhor vivo! Até aqui o Senhor nos ajudou, sempre com o Seu braço forte. Desistiremos pra testemunhar Seu poder e Seu amor. Até aqui o Senhor nos ajudou, Sua promessa é vida. Todo aquele que nele confiar, salvação e vida terá. Alegrai-vos e rendei-lhe glória, celebrai com canções de vitória. Se a morte não o pôde vencer, quem poderá? Ele vive e reinará. Alegrai-vos e rendei-lhe glória, celebrai com canções de vitória. Se a morte não o pôde vencer, quem poderá? Ele vive e reinará. Ele vive e reinará. Alegrai-vos e rendei-lhe glória. Alegrai-vos e rendei-lhe glória. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal